Enquanto a Câmara Municipal funcionar de forma remota, a população poderá entrar em contato com os gabinetes dos vereadores por meio do WhatsApp. Silvano Brito. O funcionamento por meio remoto começou a funcionar desde ontem na Câmara Municipal por conta daquela mudança que eles estão fazendo do prédio lá no Paço Municipal para o outro prédio que foi alugado lá no Jardim Pisa. Só que isso demora até você montar toda a estrutura. Então, os vereadores estão disponibilizando, todos eles, os seus telefones para contato pelo WhatsApp. Quem tiver alguma reivindicação, quem quiser falar com o seu vereador, pode entrar em contato. E os números de contato estão disponibilizados no nosso portal Taroba News. Então, você que tem a necessidade, que precisa, que quer falar com algum vereador da cidade durante esse período em que as sessões estão remotas, né? Você pode entrar lá no portal Taroba News e procura lá. Lá tem o Beto Cambará, tem o Chavão, Daniela Ziober, David Weasley, o Eduardo Tominaga. Todos eles estão com os telefones celulares disponíveis para atendimento à população através do WhatsApp. Isso até enquanto não ficar preparada o prédio para onde a Câmara está se mudando, né? Até que o prédio oficial lá no Paço Municipal passe por essa reforma. Cid. Beleza, Silvano. Obrigado pelos detalhes mais uma vez. Está entendendo aí. Se você tem a disponibilidade, ele entra lá no nosso portal Taroba News.com.br. E lá você vai ter o telefone, o nome dos vereadores, o telefone, o WhatsApp, para que você possa entrar em contato e fazer a sua reivindicação.